Olá pessoal, olha aqui, estou aqui com esse pretinho da... Estou aqui com esse pretinho da... Olá pessoal, estou aqui com esse pretinho aqui da... Nobrecar, dá uma olhada para você, Nobrecar, e tenho esse aplicador aqui, ó É um aplicador, vamos ver de qual marca, não tem marca, é um aplicador para você passar ele Porque esse pretinho, ele é um pretinho em gel Então fica muito bom esse pretinho, ele é um super pretinho da Nobrecar Muito bom, o seu carro fica, o pneu fica um brilho molhado, a coisa mais bonita que tem Fica com essa dica aí, e não esquece...